A TV Globo acabou de ser censurada. Só falta agora o conservador subir um hashtag dizendo Somos todos Rede Globo. Só falta isso. Eu já vi de tudo no nosso Brasil. Só está faltando chegar um babaca aqui no nosso chat e botar ali Somos todos Rede Globo. Eles, eu quero que eles se explodam. Eu não vou nunca subir hashtag Somos todos Rede Globo. Somos todos Dallagnol. Porra nenhuma. Ele foi um isentão que sempre nos atacou. Agora ele está provando do próprio veneno. Lutamos contra a injustiça. Mas não sou burro e não sofro de amnésia para saber. Hoje mesmo eu vi um vídeo do Gentili. O Gentili é aquele babaca que pensa que é engraçado. Um comédia que pensa que é comediante. Esse babaca que disse que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa. Que Bolsonaro era um malvadão. Que Bolsonaro é isso. Agora quando um deles, um comediante, foi censurado, ele está apavorado. Ah! Ah, censura! Isso é uma ditadoria! Prova, meu filho. Prova, continua fazendo L, continua sendo o isentão, continua tapando seus ouvidos quando os conservadores falavam que isso ia acontecer. Continua. Então você acha que eu vou subir um hashtag Somos Todos Gentili? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Nós somos contra a injustiça, mas nós falamos, nós avisamos, nós brigamos. E sempre todos que foram censurados, todos que foram perseguidos, todos que levaram porrada fomos nós conservadores. E eles ficavam escondidos. Quando fingiam que não viam o que estava acontecendo, porque muitos fingiam. É como se NASA estivesse acontecendo. Quando um comediante conservador era censurado, eles fingiam do nada. Quando um jornalista conservador era censurado, eles fingiam de nada. Fingiam que não viram. Quando a gente falava, se Lula ganhar as eleições, eles fingiam que não estavam escutando. Aí agora, quando a água bate no bumbum deles, eles entram em desespero e querem que os conservadores subam a hashtagzinha. Somos Todos Dalanhol. Somos Todos Gentili. Somos Todos Fábio Prochat. Somos Todos Globo. É o cacete. Somos contra a injustiça. Continuamos sendo contra a injustiça, mas nós não sofremos de amnésia. Sabemos que vocês são todos traíras. Vocês são todos parte do problema. Vocês não são parte da solução. Vocês são parte do problema. Vocês são isentão. Vocês ficaram calados. Atacaram o presidente Bolsonaro que lutava contra isso. Vocês atacaram ele. E agora estão sendo atacados e procuram nossa ajuda. E tem ainda conservador besta quadrado que vai subir hashtag Somos Todo Globo. Eu digo pra você que a gente vai acabar vendo isso. Porque falta de discernimento. Falta de entendimento. É isso que está acontecendo. Então, o que a gente quer? Que continue essa briga. Compre pipoca. Compre pipoca. Caiu um. Agora eles começam a sentir. Eu falei pra você. Eu fiz uma live. Não sei se você assistiu. Sobre. Não vamos. Não vamos ser. Vamos deixar de ser devotos a políticos. E vamos ser mais cidadãos. Você tem que ser um cidadão brasileiro. Você não tem que ser um devoto a político. Porque o que acontece. O povo brasileiro está colocando o político em um pedestal. O povo brasileiro está protegendo o político de problemas. Sempre quando o político tem problema, o povo brasileiro luta pelo problema do político. O político tem que ter problema pra ele resolver. Se ele não tiver problema, ele vive num mundo paralelo. Ele vive num mundo maravilhoso. Ele vive num mundo do Nárnia, com salários abusivos. Eles ganham tudo, toda mordomia. Então, esses políticos, finalmente, agora, estão sentindo a nossa dor. Então, é momento que esses políticos, que finalmente estão sentindo a nossa dor, que façam alguma coisa. Porque todas as armas estão na mão deles. Eles têm todo o poder pra acabar com isso. O Mourão, que estava em coma e despertou no dia de ontem, o Mourão mesmo falou, a gente pode obstruir tudo. Então, faça, meu filho. Que não fique só em palavras. Vamos obstruir. Vamos obstruir. Obstrua tudo. Vamos parar o Brasil. Então, o povo brasileiro está esperando vocês pararem. Não adianta que o povo não vai mais lutar por vocês. Vocês têm que fazer a sua parte. Vocês têm que lutar pelo povo. E o povo vai apoiar aquele que vai lutar pelo povo. O povo não vai mais lutar sozinho, como fez, não. O povo não vai mais fazer isso. O povo agora está esperando por vocês. Se vocês forem pra luta, a gente vai junto. Se vocês não forem, a gente também não vai. Ninguém mais é babaca pra ficar lutando por vocês, não. Ninguém mais é babaca. Então, é isso que tem que acontecer. Agora, eles estão sentindo a dorzinha. Que sinta e mais. Sinta e mais. Porque eles têm condições de resolver o problema. Eles têm. Tá na mão deles. Eles conseguem fazer. Tem que sentir a dor. Sem dor, não há vitória, não há guerra. Não adianta. Eles têm que sentir. Por isso que eu falo pra você. Abra sua mente e entenda o que está acontecendo. Para com essa babaquice de... Ah, somos todos grobos. Somos todos Dallagnol. Somos porra nenhuma. Eles têm que lutar pelo povo. E não o povo ficar lutando por eles pra sempre. Então, a verdade é essa. É um tiro no pé do Alexandre de Moraes. Ele tá batendo. Tá brigando entre eles mesmos. É uma casa dividida. Casa dividida não consegue resistir. Isso é vitória para a direita. Precisamos entender o jogo. E precisamos ter o discernimento de ver o que realmente está acontecendo. É isso. É bem simples assim. Isso aqui é bom. Que continuem brigando. Que continuem. Que continuem brigando entre eles. Isso mesmo. Vai lá, Lira. Cai no pau com o Alexandre de Moraes. Que o Alexandre de Moraes cai no pau contigo. Que o Dallagnol também cai no pau com todos eles. Cai tudo no pau. E a gente vai ficar aqui vendo. Como vocês ficaram vendo antes. É isso que a gente vai fazer. Nós temos que deixar. Nós temos que abrir a nossa mente e entender. Nada de político em pedestal. Político tá com o seu problema? Me desculpa, meu filho. Você tem toda a solução dos seus problemas. Por isso que a gente votou em você. Pra você resolver o seu problema. Se você briga, você vai ter o nosso apoio. Agora, querer que a gente brigue por você e você fica na sombra e água fresca? Isso não vai acontecer mais. Quem manda aqui sou eu. Ele vai passar pela corrigedoria. E se a gente ver que foi injusto, ele não será caçado. Ou seja, bateu de frente. Nós nunca vimos isso. Isso aqui nunca aconteceu. Mas Fábio Lira é do sistema. Sim. Mas o sistema briga entre si. O sistema também se divide. O sistema briga pelo poder. É uma briga de quem quer mais poder. Todo sistema, se você olhar todo o sistema, é quem tem mais. Quem tem mais poder. Isso é o globalismo. O globalismo é uma guerra para ver quem é o mais poderoso. Quem é o homem mais rico do mundo. Quem é a empresa mais rica do mundo. Quem é a empresa mais poderosa do mundo. É uma empresa comprando todas as outras empresas pra se tornar o maior de todos. Isso é o globalismo. É a guerra pelo poder. Então você tá vendo aqui agora uma guerra pelo poder. E ele tá falando, claro. Lira diz que Cassação Dalléon passará pela corrigedoria da Câmara. Ou seja, nós vamos decidir isso. Nós iremos decidir isso. Ele é um dos nossos. Ele também é do sistema. E se vocês derrubam do sistema, amanhã vocês irão me derrubar. E eu não vou deixar com que você seja tão forte ao ponto de que venha por mim e eu não possa fazer nada. É isso que tá acontecendo. Preste atenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Ator Lira, afirmou na noite dessa quarta-feira que a perda do mandato do deputado Dallagnol, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, será analisada pela corrigedoria da Câmara dos Deputados, segundo Lira. O ex-deputado poderá apresentar a defesa. Ou seja, o Dallagnol, ele está indo, querendo lutar no STF. Porra, faz-me rir. Faz-me rir, Dallagnol. Faz-me rir. Você vai pegar o seu caso, levar para o juiz que te condenou, para ver se o juiz muda de ideia. Faz-me rir, Dallagnol. Faz-me rir. Você tem uma chance muito maior em levar sua defesa para a Câmara dos Deputados. E como a maioria ali é Lira, o Lira é o mais poderoso hoje no Congresso, isso pode se reverter. Isso pode se reverter. O que nós queremos é essa briga. O que nós queremos é que os conservadores venham sair vencendo. Porque uma briga entre o sistema, uma briga entre o sistema e os comunistas, beneficia cada um de nós. Então, como eu falei para vocês e tento enfatizar, eu sou contra a injustiça que fizeram contra o Dallagnol. Mas eu não sou o Dallagnol. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.